De Nova Olina, em que se estava tirando petróleo do poço de Nova Olina, e tinha muito estudo em toda a região Amazônia. Então eu viajava de caternina ou de barro, de lancha, para examinar os trabalhadores da Petrobras. Nessa época tinha muita malária, muitos trabalhadores, como até hoje, e eu examinava. E aproveitava as folgas para examinar o nosso caboclo, o nosso povo, em que muitos deles nunca tinham visto médicos. Eu cheguei em certas regiões, aqui, por exemplo, da Amazônia, em que não tinham recebido nenhuma consulta. Gente com 25, 30 anos, nunca tinham tido nenhuma consulta. A verminose imperava, dominava, e também a malária, e a ceníase, de modo geral, tuberculose, e os casos também, né, da agressão da natureza. Jacaré, né, briga com onças, né, acidentes esofídicos, né, não tivemos muito. E com isso, nós começamos a despertar o nosso interesse para essas enfermidades, para a gente, talvez seja um motivo que eu me dediquei... a essa linha da medicina, a esse trabalho. E traz a maior capital do norte, a bandeira internacional de hotéis Intercity. E não para por aí. Outro grande sucesso, o Laranjeiras Village, já iniciou suas obras e lança sua terceira etapa. Censo Engenharia, uma questão de bom senso. A Perspectiva Tecnologia da Informação atua há 18 anos no mercado de pesquisa e gerenciamento estratégico de informação. São os mais diversos tipos de pesquisa à disposição da sua empresa, realizada com total compromisso e eficiência. O que resulta em segurança para a tomada de decisões. Perspectiva Tecnologia da Informação. A avaliação de dados é o caminho para a melhor decisão. Rua B, quadra 2, número 6. Conjunto Jardim Holanda, Parque 10. Fonefax 92-3304-1546. Retorne no tempo. Tente lembrar como era Manaus há 26 anos. Outra cidade. Quando decidimos criar a Ingeco, apostamos em uma nova história para os amazonenses. E a cidade foi crescendo. E Manaus criou novos traços. Modernos, diferentes. E nós da Ingeco investimos em novos empreendimentos. Nestes 26 anos, o que podemos dizer é Obrigado aos amazonenses pela confiança e por Manaus ser o nosso lar. Ingeco, planejando os próximos 26 anos. Bete, todos os entrevistados, invariavelmente, eu não deixo de perguntar, ou não me permito, falar sobre a infância, as primeiras impressões. Você veio do interior do estado, nasceu em Manacapuru, morou algum tempo em Coari, mas vinha tirar as férias em Manaus de vez em quando. Eu queria que falasse dessa tua vida, dos teus pais, da ascendência árabe, e me contasse um pouco sobre isso. Eu nasci em Manacapuru, passei parte da minha infância em Coari, porque minha mãe paria todo ano, e não dava conta. E a minha avó, como ela tinha chegado aqui no Amazonas, já viúva, porque o meu avô veio, o pai dela veio, aliás, o marido veio, fez o seu trabalho de imigrante, como todos fazem, lutou muito, conseguiu alguns recursos, aliás, conseguiu bons recursos, mas aí, lamentavelmente, ele adquiriu tuberculose, que naquela época era muito fácil. E aí ele quis morrer na terra dele, que era o Líbano, que minha avó era síria, e ele era libanês. Agora, olha a história, como é interessante. A cidade dele é Zarli, que fica na fronteira da Síria, de uma cidade, um vilarejo chamado Ayo, que hoje até mudou de nome. Pois bem, meu avô, que era de uma família mais conceitual, assim, mais ilustre, e a minha avó, de uma família de camponeses, o meu avô tinha uma caravana de camelos, que ia comerciar, que ia sair pelas estradas comerciando. E como da cidade dele para a cidade onde vivia a minha avó, com os pais, com os parentes, era muito próximo, a minha avó era uma morena, os sírios são muito morenos, os ribaneses são mais claros. E aí a minha avó e o meu avô começaram a namorar, não sei se em cima do camelo ou se embaixo do camelo, a verdade é que se casaram e vieram embora. Aliás, nasceram um monte de filhos e vieram embora. E quando chegou aqui, que aconteceu essa fatalidade, ele quis voltar para a terra dele porque queria morrer na terra dele. Eles saíram daqui antes da Primeira Guerra Mundial e só puderam retornar bem depois por uma questão de segurança. Bom, e a minha infância, por que foi em Quari? Porque o árabe ou ele se situava na cidade para poder sobreviver, andando de porta em porta e vendendo tudo num tabuleiro, como a gente chama, que tinha aquele tripé que apoiava, tudo que tu podes imaginar tinha naquele tabuleiro. As vezes, eles eram jovens, se encantavam com as filhas dos chamados brasileiros, natos, que tinham uma certa discriminação com os povos que começavam a emigrar para o Brasil. E aí eles acabavam, às vezes, se encantando e começou a miscigenação. Bem, mas eu fui para a Quari porque a minha mãe, como eu te disse, paria... Um atrás do outro? Não, dois no ano. Eu nasci em janeiro e a minha irmã nasceu em novembro do mesmo ano. E a gente diz que a gente é quase gêmea. Então, a minha mãe me manda para a Quari, porque a minha avó, como boa descendente de Fenice, pegou os filhos todos e levou para a Quari. E lá eles foram começar a trabalhar nos rios, como o meu avô, pai do meu pai, já fazia também. Em barco a remo, barco a volga. Por isso que eles tinham os bíceps muito, muito grandes. Depois, começa a melhorar de vida. Aí, os ingleses, depois da Segunda Guerra, começaram a vender aquelas sucatas de ferro. E aí vem a época dos vapores, que eram movidos à caldeira, que era movida a lenha. Aí, o meu avô entrou também nessa história. Teve várias, chamavam de lanchas. E a mais famosa delas foi a Ituí. A Ituí foi a chamada Estrela do Solimões, porque era uma lancha muito bonitinha, muito bonita. E eu, com dois, três anos de idade, já corria pelo Convés da Ituí, para cima e para baixo, descendo e subindo o rio Solimões. e comecei a andar num quarto, lá em Manacapuru, onde meu pai já armazenava aqueles fardos de juta. Então, quando me perguntavam... Eu fui uma pessoa, não porque fosse polêmica, ou porque fosse muito corajosa, mas eu fui uma pessoa muito machucada pela classe política. E aí me perguntavam, mas como é que tu aguenta tanto desaforo, tantos maus tratos? Aí eu dizia, olha, eu consegui aprender a andar, eu consegui aprender a subir e descer em fardos enormes de juta, com menos de um ano. Como é que eu não ia enfrentar umas porcarias dessas? Era uma, era tipo um, quer dizer, era uma comparação, assim, eufêmica, né? Uma analogia. Mas é verdade isso. Eu nasci em Manacapuru, e ao lado tinha um quarto, onde o papai armazenava a juta. Bem, com sete anos, eu vim embora para Manaus. Primeira lembrança da cidade. O que que tu lembra? Cúpula do teatro, porto... Não, nada, nada, nada. Eu cheguei, eu cheguei numa época de chuva, portanto deveria ser janeiro, com a minha avó, com uma maleta, descendo no carro do porto. Eu me lembro como se fosse hoje, ela pegando um carro velho, preto, que era, que devia ser os táxis da época, e fui direto para a casa que o meu pai já tinha construído na Praça dos Remédios, que era a Cidadela dos Árabes. Todos eles moravam no mesmo lugar, como uma espécie, assim, de... formando uma cidadela para que eles pudessem se autodefender, como uma espécie, assim, de... como se estando todos juntos, eles tivessem mais força para reagir à discriminação que eles sofriam muito. Então, eu da minha casa, que era na Praça dos Remédios, aí eu me lembro da Praça dos Remédios, da gente brincando ali, como era a época de chuva, devia ser janeiro. e no dia 1º de março, eu entrava no Colégio Auxiliadora com 7 anos de idade, como interna. Então, eu não conhecia a cidade. Eu fui conhecer a cidade nas primeiras férias de julho. Aí, a minha curiosidade me exigia de saber, mas, aonde eu estou? Em que cidade eu estou morando? Por que que eu vim da selva, do rio, e agora eu estou numa cidade que tem bonde, que tem casas? Porque, a minha mãe, como o meu pai já tinha alguns recursos, algum recurso, ela internava os filhos, principalmente as filhas, que eram mais velhas, para ela poder dar conta de criar o resto. Então, era assim. eu fui aqui mais tempo que fiquei interna, mas eu só conhecia a cidade nas férias. Aí, nas férias, eu... Bom, Manaus terminava aqui em Flores, aonde ficava a chapada sírio-libanesa, porque o bonde de Flores era o ponto final dele, era em frente à chapada, mas era tudo mato, porque a cidade urbana terminava na bola da João Coelho. Exatamente. Então, era isso que eu... Foi isso que eu comecei a ver. Mas, quando eu deixei de ser interna, quando eu saí do internato... Bom, eu nunca fui uma... Eu nunca fui uma criança quieta. E nunca fui uma adolescente acomodada. E nunca fui uma jovem que não fosse rebelde. Conclusão. Quando eu terminei o primeiro grau no Colégio Auxiliadora, eu fui para São Paulo ser interna no segundo melhor colégio de São Paulo, que meu pai tinha como norma, como filosofia de vida, dar o melhor para os filhos, gastar tudo que ele tivesse. Todos os meus irmãos estudaram fora de Manaus pela qualidade do ensino, porque ele queria que os filhos aprimorassem os seus conhecimentos, não tivesse que trabalhar desde os dez anos atrás de um balcão ou ajudando o pai a remar um batelão. Então, ele fez de tudo para dar o melhor para a gente. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.